Aí eu te pergunto uma coisa, meu irmão. Você conhece o Will Vieira? Corta aqui pra mim, então. Aí eu te pergunto uma coisa, meu irmão. Corta aqui pra mim. Você já viu esse indivíduo na rua? Já trombou com ele nas quebalas, meu filho? Aí eu te pergunto uma coisa. Esse meu amigo aqui é o Will Vieira, mais conhecido como Roberto Carlos do Facebook. Você já viu um vídeo dele. Eu tô ligado, meu filho. Você já deu uma curtida. Meu amigo Will, me conta aí, aqui, no pé do ouvido de Marcelo Rezende, como surgiu essa história da imitação. Então, meu amigo Marcelo Rezende, tudo começou. Um dia que minha namorada levou no hotel, eu cheguei lá no quarto, tinha lá o croso, peguei umas roupas e comecei a imitar. Eu gostava da imitação, mandei no Facebook, a turma gostava, partilharam e pediram mais. Então, corta aqui pra mim. Esse menino é talentoso, é mais talentoso que Percival. Ele também faz parte, já participou de um teatro. Ele também é ator. Não é atormentado, não, Percival. Ele é ator. E também, corta aqui pra mim, vou te falar uma coisa. Esse menino também é compositor. É, se cuida aí, Roberto Carlos. Ele também é compositor. Me conta a história dessas, dessas suas imitações. Então, daí, tipo assim, eu comecei a imitar uns gostar, daí meus amigos não fez curtidas. Eu falei, vou, Will, imita outro aí. Eu tava tentando, né? Ele faz também a voz, é do meu amigo sem dedo, o Lula. Corta aqui pro Lula. Cara, meu companheiro, o Tepete, não sei de nada. Corta aqui pra mim, mais a imitação que é sensação. Que tá todo mundo pedindo. Fala, Marcelo, ele imita o Roberto, imita assim. Corta aqui, pra Roberto, o cara não, mas pera aí. É daqui a pouco. E já voltamos, sabe com quem? Não, não é com quem você pensou, não, meu filho. É com, ó, corta aqui. É com o Roberto Carlos, meu filho. Aí, meu amigo Roberto, que são muitas emoções. Qual é a música que mais pede pra você no chão, meu filho? E tá bom, beijo. Marcelo Rezende. A turma pede muito, é esse cara, sou eu. Esse cara, não. Não é você, não, Percival. Esse cara, é esse cara aqui mesmo, ó. Roberto, o cara, então manda. Manda só uma palinha aqui, Percival, tá, ó. Tá na uva, querendo ouvir, meu filho. O cara que pensa em você toda hora. Quanto segundo se você demora. Tá todo o tempo querendo te ver. Eu não sou cabelinho de chitão de enxeroró, mas, ó, tá arrepiado aqui, meu filho. E fala pra mim qual que é essa história sua de querer combinar roupa. Então, tem que combinar pra ficar mais belo, mais natividade. Diminui a idade também, bicho. Ele tá querendo voltar a ser garoto, ó. Ó ele. E me fala pra mim a última pergunta. E que a pergunta que tá chegando aqui. Bota exclusiva aí que dá trabalho pra entrevistar, meu filho. É Roberto Carlos. Essa história, você tem mesmo o Caiambeque? Então, bicho, é uma raridade minha. Eu tenho até agora. Dou uma pulida nele, final do ano, mas eu tenho ele. Hoje não foi notícia policial e nem notícia de morte. Hoje foi a entrevista de musical com aqui, meu amigo, eu vi ele. Esse cara, ó, é 10. Corta aqui pra mim, corta aqui pra Roberto. Tchau, 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 tchau.